Já está tudo pronto para a abertura da Expo Indústria. Essa é a primeira feira onde serão expostos só produtos industrializados maranhenses. São 50 estandes e 80 empresas inscritas. Estamos com vários momentos muito interessantes para o empresário e também para a comunidade. Nós queremos que a comunidade do Maranhão conheça e reconheça os produtos maranhenses. Então este é o primeiro legado que a feira quer trazer, mostrar o produto para os maranhenses. Mas a gente quer mostrar também o ambiente de negócios do nosso estado. Na programação tem encontro com empresários, rodadas de negociações, oficinas, cursos, palestras e seminários. Em alguns painéis serão abordados temas relevantes como, por exemplo, a crise econômica do país. Nós estaremos também aqui na sexta-feira um seminário, um seminário de inovação. Em que vamos trazer cases de indústrias nacionais e locais, o centro de lançamento de Alcântara. Nós estamos aqui com o próprio sistema FIEMA falando iniciativas de inovação. Nós estamos com a Ambev, com a Natura e outras empresas trazendo soluções para os problemas das suas empresas, das suas produções e que foram criadas soluções inovadoras. Essa é uma grande oportunidade para conhecer o que o Maranhão produz. Aqui terão marcas de diversos segmentos como refrigerantes, produtos de limpeza, material de construção, vestuários, mineração, entre outros.